Ok, maravilha, estamos ao vivo, hoje nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro com aplicativo de guia comercial e para quem não me conhece, meu nome é Anderson Ferro, eu trabalho na internet desde 2005, nós já estamos aí com algumas centenas de clientes de ativos de guia comercial e posso dizer que nem todos estão ganhando muito dinheiro, mas a boa maioria está ganhando um bom dinheiro aí, muito satisfatório, segundo eles mesmo, e nós estamos aqui então tentando ajudar as pessoas que não estão conseguindo ganhar um dinheiro ou mesmo um dinheiro satisfatório, mas a boa notícia é que praticamente 90% dos nossos clientes conseguiram o retorno do investimento, então isso já vale a pena, e o legal é isso em pouco tempo, em média de 15 a 90 dias, então é show de bola, ok? Então eu vou só resumir o que nós vamos falar aqui, eu vou falar antes de não nos fazer para ganhar dinheiro, eu vou falar a base para você ganhar dinheiro, vou passar três dicas para você ter um aplicativo de sucesso, o que você faz, o que você tem feito aí para não conseguir ganhar dinheiro, para perder dinheiro, e no final algumas perguntas e respostas, algumas perguntas que já estão aqui, se você quiser você vai poder perguntar aqui no chat também, tá? Então vamos lá, tem bastante pessoas aqui já online, é o seguinte, pessoal, muitas pessoas me perguntam, Anderson, como ganhar dinheiro com um aplicativo de guia comercial? Então a primeira coisa, até tem uma pequena colinha aqui para dar um alinhamento, para a gente não se estender muito, tá? Deixa eu só confirmar aqui, ok, beleza, estamos ok. Então assim, primeiro, antes de tudo, né, a gente precisa resumir aí, você precisa entender o que realmente é uma aplicativo de guia comercial. Por quê? Se você não sabe o que você tem nas suas mãos, você não tem como vender essa ideia, se você não vende a ideia, você não ganha dinheiro, tá? Só para confirmar, se alguém puder depois dar um ok aqui para saber se o chat está 100%, tá? Apesar de que ninguém falou nada aqui, a gente fez uns testes antes, está tudo ok? Mas deixa um ok, Anderson, só ok, só para a gente continuar. Então, conheça a sua ideia, saiba o que você tem nas suas mãos, saiba exatamente o que está acontecendo no seu mercado. Conheça os benefícios, tá? Ok, beleza, já tem, ok. Rodrigo Vidal, Gabriel Broeto, o Arley, o Arley Pereira, enfim. Vamos lá. Continuando, se você conhece o que você tem nas mãos, fica tudo muito mais fácil você atingir o seu objetivo. Porque se alguém chega, ah, mas por que eu vou ter que anunciar a minha empresa no seu aplicativo? Ah, qual o benefício que o seu aplicativo me fornece? O que o seu aplicativo tem de bom para o meu negócio? Então, quando você conhece, você tem as respostas na ponta da língua. Então, o que, uma das coisas, né, que você pode entender, né, para você conhecer um pouco o que é o seu aplicativo, ele é uma lista telefônica, aquela antiga, do papel, atualizada. Está tudo dentro do seu aplicativo. Então, ou seja, você conseguiu trazer algo que já funcionava para a tecnologia. Então, isso já é começar a conhecer o seu aplicativo. Outra coisa, ele é um outdoor. Ou seja, se um anunciante que faz outdoor, ele é um possível cliente para você. Então, entenda que você consegue fazer o outdoor dentro do aplicativo. Você consegue também criar uma galeria de imagens e informativos sobre o serviço. Então, tudo o que o cliente tem, você pode colocar dentro do aplicativo, tá? Outra coisa, né, é um local de conversa, depoimento. As pessoas vão poder dizer o que aqui esse estabelecimento está fazendo de bom, fazendo de ruim. Então, as pessoas podem lá dar um comentário. Ou seja, deixa um comentário, assim como já efetuam nas redes sociais. Então, isso é um aplicativo. Claro, eu não vou me estender muito aqui para explicar o que é um aplicativo, porque o foco não é esse, mas faz parte de você querer ganhar dinheiro com o aplicativo. Você tem que conhecer a sua ideia. Outra coisa, é tudo que existe na sua cidade. Então, você tem que pensar assim, o que é o meu aplicativo? Ele tem o comércio, ele tem o ponto de ônibus, ele tem entretenimento, ele tem evento, ele tem o advogado, ele tem o dono da academia, ele tem o prestador de serviço, ele tem a dona de casa, ele tem tudo. Anderson, eu quero saber até o que está acontecendo, por exemplo, qual o local que tem o radar na minha cidade, você pode colocar. Você pode colocar o que está acontecendo de trânsito, se a sua cidade tem trânsito, ou seja, você pode informar as pessoas através de categoria e através de texto, imagem, conteúdo, links. Então, é tudo o que acontece na sua cidade, uma promoção. É o que está acontecendo ali no barzinho do Zezinho, é o que está acontecendo no açougue, é o que está acontecendo na padaria. Ou seja, se você conseguir colocar tudo isso dentro do seu aplicativo, com certeza você vai conseguir entender, conhecer e levar benefício. Vamos chegar lá, tá? Então, também, para finalizar aqui esse primeiro pedaço de conhecer da nossa live, primeiro pedaço da nossa live, é um meio de informar o seu público de uma forma fácil. A qualquer hora, a qualquer momento, tudo que ele quer está na palma da mão dele. Ele quer saber a qualquer momento, não importa, duas horas da manhã, três horas, meio dia, ele vai ali no celular e consegue ter acesso. Então, o seu aplicativo é algo que vai ajudar muito o público da sua cidade. Tanto o usuário, quanto o comerciante. Você fica sendo um intermediário. E quando você faz isso, você consegue conectar negócios. E quando você conecta negócios, você ganha dinheiro. Tá? Então, o primeiro ponto aí, anota aí. Conheça de verdade o seu aplicativo. Não importa se você comprou com a nossa empresa ou se você comprou com outra empresa. Mas conheça. Saiba o que você tem nas mãos. Estude. Pesquise sobre o seu mercado. Faça testes. Conheça para que, então, você consiga compilar tudo que eu vou falar aqui para você, para você conseguir ganhar dinheiro, ok? Então, antes de avançar, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Depois eu vou responder. Se tiver alguma pergunta, eu vou dar uma olhadinha. Ok. Sérgio. Aqui. André Viegas. Ou Viegas. Né? Elielson. Beleza, pessoal. Vamos continuar, né? Que o foco aqui é ensinar você que está me assistindo ao vivo aí também. Né? O foco aqui é passar em conteúdo. Depois eu vou dar atenção aqui ao chat. E também tem o meu WhatsApp aí fixado no chat. Depois você pode deixar uma pergunta lá se eu não consigo te responder por aqui. Tá? Então, a base para você ganhar dinheiro com esse aplicativo. Você tem, eu chamo de três pontos. Claro. Né? Para os nossos clientes, a gente tem dado um suporte mais específico. Tem orientado de formas mais direta. Mas, por exemplo, três pontos. Você precisa criar um aplicativo que engaje, né? Valor na vida das pessoas. Esse é o primeiro passo. Você precisa, o segundo passo, criar um aplicativo que facilite a vida das pessoas. E o terceiro passo, a terceira base aí do seu... Vamos dizer assim, do passo a passo para você ganhar dinheiro. É criar um aplicativo que ajude os anunciantes, em geral, a atingir os seus objetivos. O que eu estou querendo dizer? Não adianta só pensar em ganhar dinheiro. Só, ó, me paga, me paga, me paga. Então, você precisa ter aí um triângulo, três pontos, três dicas, uma base, que é igual eu estou falando. Criar um aplicativo que agrega valor. Por exemplo, imagine um usuário que ele sempre precisa saber que dia e que momento e que hora que tem uma farmácia de plantão, porque ele tem que comprar um remédio sempre dez horas da noite, porque ele chega do trabalho dele, às vezes ele sai cinco horas, pega um ônibus, chega à noite e não consegue achar uma farmácia aberta. O seu aplicativo pode agregar esse valor para ele. Você pode informar isso através de N situações que tem isso dentro do seu aplicativo e isso acaba se tornando um valor. Isso é um exemplo básico. Mas, por exemplo, um caminhoneiro que está sempre viajando em uma BR importante aí da sua região, você vai lá e coloca os pontos fixos dos radares. Isso para ele também é vantajoso, porque ele vai lá na categoria, clica em cima de radares e simplesmente ele já consegue saber os radares que estão próximos da localização dele. Então, isso, claro, é um benefício do nosso aplicativo, mas são N situações que você pode colocar, onde tem mecânico, onde tem um guincho 24 horas, onde tem um ponto de ônibus, por exemplo, de ponto A ao ponto B na sua cidade, onde tem os hospitais, onde tem as farmácias. Então, tudo isso é agregar valor para o usuário final. Então, quando você traz o usuário final para dentro do aplicativo, você já automaticamente está levando valor para quem? Para o anunciante, porque o anunciante vai ser visto. E quando ele é visto, ele é lembrado e é assim que fecha negócio. Então, você precisa primeiro pensar em agregar valor para o usuário, que é o que a gente chama de um método grátis, passo a passo, para quem é cliente do nosso pacote win. Então, agregou valor na vida das pessoas, você vai para o próximo passo. Muita gente me pergunta, Anderson, como que eu sei, antes da gente ir para o próximo passo, como que eu sei que eu estou agregando valor? Faça uma pergunta para você mesmo. Pergunte-se, por que eu ficaria com o meu próprio aplicativo? O que o meu aplicativo de guia comercial tem de bom para mim mesmo, para minha esposa, para o meu filho? Faça essa pergunta para você. E a partir daí, quando você começa a responder essas dúvidas, sua mesmo, você vai para o próximo passo, que é o que eu falei, criar um aplicativo que facilita. Você vê que é praticamente a mesma coisa. Eu não preciso falar muita coisa do facilitar. Quando você já agrega valor, você já está facilitando. Olha só, você já está caminhando automaticamente. Para quê? Para levar benefício para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Fazer com que os anunciantes atinjam os seus benefícios. Uma dica para fazer live. Deixa o celular no silencioso. Mas vamos lá. Lembrando que nem tudo é perfeito. E quando você faz, as coisas começam a melhorar. Você sabe onde você está errando. Você evolui. Na próxima live, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou deixar isso aqui é natural, enfim, mas acaba acontecendo. Então, eu vou saber a mesma coisa é no seu aplicativo. É fazer. É pegar uma base, uma ideia. Acreditar naquilo ali que já está funcionando para alguém e fazer acontecer. Ok? Então, vamos lá agora. Três dicas para você ter um aplicativo de sucesso. Está falando de base. São praticamente três dicas também. Mas três dicas que você guarde aí pontos é o seguinte. Crie um gatilho. Um gatilho que mostre o benefício para todas as pessoas para ele ter o aplicativo instalado. Tem que ter, sei lá, conecta alguma coisa. Por exemplo, faz uma publicidade, faz um anúncio, faz alguma coisa do tipo... Imagine aquele momento que você precisa de um remédio emergencial, um momento de emergência, e você não sabe o telefone da farmácia. No nosso aplicativo você tem. Sabe aquele momento que você precisa do telefone do seguro ou da seguradora aqui da nossa cidade? No momento de emergência, no local perigoso da cidade, e você precisa ligar para o seguro o quanto antes, para o guincho vir e pegar o seu carro? No nosso aplicativo você tem. Sabe o momento que você não sabe o número de um telefone de um guincho? No nosso aplicativo você tem. Ou seja, você está conectando, está criando gatilhos mentais na pessoa. Não só em emergências, mas você pode criar N situações de gatilhos. Então essa dica é fantástica para fazer com que a pessoa pense. Eu preciso ter esse aplicativo instalado. Isso também já responde uma pergunta que eu vou fazer no final, mas rapidamente isso já faz com que a pessoa pense. se eu preciso desinstalar tal aplicativo para ficar com o aplicativo de guincho comercial, porque no momento de emergência eu tenho o telefone, eu tenho o contato, eu sei se tem um guincho mais próximo. Ah, eu não tenho o seguro, mas eu quero um guincho. Então, ou seja, tem tudo ali. Comece a conectar as situações do dia a dia e mostre para a pessoa que dentro do aplicativo ela vai conseguir ter acesso. Ou seja, você soluciona o problema dela através de gatilhos. Perfeito? Outra coisa, associa uma rotina positiva que o cliente vai ter ao usar o aplicativo. Praticamente ele é o gatilho. Você já está informando e dizendo para ele, ó, aqui você vai poder numa sexta-feira receber uma promoção do barzinho que você gosta, você vai poder receber uma promoção de uma picanha, de um churrasco, de uma cerveja, de um mercado, de um supermercado, de um hipermercado, ou de um varejão, ou de uma fruta, ou da gasolina. Você fica informado. Então, cria a rotina. Fala, sabe aquele momento que você vai viajar e não sabe o preço da gasolina? Dentro do nosso aplicativo existe. E você, como dono, você não precisa esperar os donos de postos de gasolina pagar nesse momento, de repente você está começando. Você pode pegar a informação da gasolina, pega o WhatsApp do gerente, fala, conta a gasolina aí que eu vou informar de graça no aplicativo. Você coloca essa função no aplicativo e se você aprender a fazer só essa função aí na sua cidade, as pessoas vão querer ter o aplicativo. Só pelo fato dele saber qual o momento que está com a gasolina mais baixa. Ou o álcool, o etanol, o diesel, etc. Porque, eu duvido, eu, Anderson, nunca sei qual o posto de gasolina mais barato quando você sai. Pra quê? Pra abastecer. Normalmente, ou você vai no posto de costume, ou você vai no primeiro que aparece, talvez com medo de perder, de acabar a gasolina. Então, olha só, essa é uma dica fantástica pra você colocar de benefícios num momento grátis, pode ser grátis, mas que leva benefício pro usuário e vai atrair o próprio posto pra, de repente, ter situações avançadas. Então, fica aí só uma dica pra você atrair muita gente. Então, isso é o segundo passo. O segundo passo aqui, né, pra você ter um aplicativo de sucesso. E o terceiro, informar o cliente, né, que ele terá recompensas a usar o aplicativo. Olha só como que a primeira leva a segunda, a segunda leva a terceira. Quais são recompensas? Inúmeras. Com um cupom de desconto, receber um push com grande desconto, você ter acesso à informação de tudo que tá acontecendo na cidade, eventos, aonde tá tendo trânsito na sua cidade, aonde tá, por exemplo, quebrado uma bomba d'água, ou aonde tá interditado o trânsito, aonde tá acontecendo isso, aonde teve um acidente, enfim, você vai ter, tem muitas, muitas, muitas informações legais pra você colocar no seu aplicativo pra ajudar o cliente final. Então, olha só, nós estamos de três dicas, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, eu já falo, vou complementar o que eu tô te falando. É o seguinte, quando, olha só que até agora nós falamos em benefícios pra quem? Pro usuário final. Por que, Anderson, sou o usuário final? É o usuário final que paga a conta. Pera aí, Anderson, mas usuário final ele só vai usar, mas é quanto mais pessoas usando, quanto mais pessoas vendo benefício, o empresário vai pensar o quê? Opa, tem pessoas ali, eu preciso simplesmente colocar minha publicidade dentro desse aplicativo. E aí você vai ter planos, grátis, pago ou não, né? E você, quem vai definir os planos, pra clientes nossos, a gente ensina a definir o plano, a cobrar os valores corretos. Então, Anderson, eu consigo Desculpa. Anderson, eu consigo ganhar dinheiro ao vivo? Anderson, pra mim, eu preciso levar informação gratuita? Então, assim, tem outros vídeos explicando, explicando mais a fundo sobre o método grátis. Mas, novamente, olha só o que acontece nos grandes players. Vamos dar um exemplo de TV, rádio, qualquer outra mídia, o que eles fazem? Normalmente, eles oferecem um conteúdo gratuito pra você ter interesse em assistir. Vamos dar um exemplo no futebol, que é uma coisa que eu tive muito contato até os meus 20 anos aí em times de primeira divisão. Joguei, inclusive, pra quem não sabe. o que que acontece? Ele leva essa atração pra TV, pra hoje, pra internet, pra tudo quanto é lado, pra quê? Pra que você vá lá assistir. Entendeu? Quando você vai lá assistir, o que que acontece? Tem patrocínio lá. E é a mesma coisa o seu aplicativo de guia comercial. É só isso que você precisa entender. Certo? E você mata a charada pra começar a ganhar dinheiro. Claro, vai ser do dia pra noite? Não. É fácil? Não. Tá? Mas você vai conseguir. Então, vamos lá. Agora que eu falei sobre como você consegue ganhar dinheiro, primeiro, eu quero falar sobre o que faz você perder dinheiro. O que tá fazendo você aí deixar de ganhar dinheiro. Muita gente fala, Anderson, eu sei o método, tudo, mas eu não consigo. Primeiro, porque você não confia em você. Segundo, você não tem a ver empreendedora. Você tem que deixar de ser empregado e começar a ser dona da sua ideia. Tá? Não vou falar primeiro, segundo, terceiro, senão eu acabo esquecendo. Mas, não conhecer o seu aplicativo é um motivo também que faz você perder dinheiro. Outro motivo é ser amador diante da sua ideia. Muita gente compra o aplicativo e não quer nem saber. Não apresenta nem pra própria esposa. Ele não se sente feliz nem com ele mesmo. Então, ele deixa, ele não acredita, não tem como ele sentar na frente de alguém e conseguir vender uma ideia. É a mesma coisa. Eu só estou fazendo essa live porque eu confio nessa ideia, eu vivo essa ideia, a gente cheira essa ideia, nasce, levanta com essa ideia, não nasceu. Enfim, eu vivo com esse, com essa, vamos dizer assim, com esse foco, com essa vontade e eu tenho certeza que essa ideia dá certo. Por quê? Porque não é uma ideia que nunca aconteceu, é algo que já vem evoluindo. Publicidade sempre existiu. Esse mecanismo que um guia comercial criou, ele sempre existiu. Ele só está na tecnologia. Ele só vai avançando com a tecnologia. Então, dá muito certo. Então, outra coisa, não investir na sua ideia. Você não investe tempo, você não estuda sobre a sua ideia, você não faz um... Nada, nada. Você não faz nada. Ah, Anderson, comprei o aplicativo de guia comercial, você não estuda nem sobre o que acontece, por exemplo, o mercado de Android. 95% é Android, 5% é iOS. Você está estudando sobre o seu mercado? Você está estudando que é necessário ter atualizações no seu aplicativo no futuro? Você está estudando que tudo muda, a tecnologia muda do dia para a noite? Então, você como dono, conhece essas coisinhas básicas? Eu estou falando para você ser um programador, ser dono. Para isso, conta com a gente, estamos aqui para te orientar. Mas você precisa estudar alguns pontos que quando você sentar na mesa com alguém para vender a sua ideia, você tem noção do que está acontecendo. Entendeu? Então, outra coisa, desistir nos primeiros problemas. Olha só, por exemplo, eu tossi aqui ao vivo, tal, e minha garganta está doendo. Eu poderia parar e falar, pessoal, depois eu continuo, fecho aqui, pronto. Mas estou fazendo com dor, estou tentando, estou sentindo uma coisa que normalmente não é comum, mas eu estou ao vivo. Então, isso é um problema. Pode acontecer da energia cair aqui, pode acontecer da bateria do meu computador que está aqui acabar. Pode acontecer em inúmeras situações. Tem uma tela aqui onde eu tenho uma cola, vamos dizer assim, apagar. Não sei, pode acontecer. Pode chegar alguém aqui, apesar de que, enfim, bater na porta de casa, eu estou, claro, estou num condomínio, mas isso pode acontecer. A portaria me ligar e eu achar que alguém... Problemas podem acontecer. Eu estou dando exemplos. Por exemplo, você acha que você vai chegar no primeiro mercado e vai vender? Tomara que sim, mas nem sempre é assim. Então, você vai mudando, mudando, e daqui a pouco, aquele primeiro mercado vai querer fechar com você. Quantas vezes você deixou de fechar negócio com alguém ou comprar alguma coisa, passou o seu tempo, você foi lá e comprou. Então, tudo é um trabalho. Por exemplo, hoje eu fechei um negócio com um cliente que faz três anos que ele me segue. Olha só, três anos que ele vem me seguindo, olhando e tal, e hoje... E por que eu descobri que há três anos? Porque eu perguntei, nossa, mas como que você já vem, pergunta de uma ideia, do nada, já pede a minha conta bancária e está me depositando dinheiro e nem está perguntando quem sou eu? Ele falou, Anderson, eu já te sigo há três anos. Eu já sei quem é você. Eu já fiz um monte de perguntas para você lá no seu YouTube, e você respondeu. Eu já te mandei e-mail e você respondeu. É que por aqui no WhatsApp eu quero aparecer para você e você me mandando áudio, talvez apareça só um número e você não lembra. E é fato, não tem como eu lembrar de todo mundo. Mas isso é um passo a passo, é uma consequência. Então, acredite na sua ideia, acredite em você. Saiba que já tem pessoas que teve sucesso e você pode ter sucesso. E o melhor é que não importa se tem concorrente. O concorrente faz de um jeito, ninguém vai fazer igual a você. Você vai fazer melhor. Você pode fazer diferente. Não importa. Ah, Anderson, tem três aplicativos na minha cidade. Seja o melhor. Por quê? Porque tem cinco bancos na sua cidade, tem cinco, seis padarias, tem dez postos de gasolina. Não sei, tem um monte de comércio parecido. Tem cinco, um em 99. Tem cinco lojinhas de roupa, tem 30 lojinhas de roupa. O que diferencia uma da outra? Aprenda isso. Você precisa ter o seu diferencial. Ok? Então, quando você tem, quando você sabe o que você tem que fazer para ganhar dinheiro e você sabe o que você está fazendo que não te impede, você ganha dinheiro. Você vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta. Não coloque desculpas no seu negócio. Muita gente fala, Anderson, eu vou ganhar dinheiro quando eu deixar o meu emprego e ficar 100%. Mentira. Mentira, porque tem pessoas ganhando dinheiro com um trabalho, às vezes com dois, trabalhando em dois trabalhos e fazendo de final de semana. Dá para fazer. quando você quer uma hora bem desenvolvida é melhor do que cinco dias de uma pessoa que não faz nada. Isso é fato. Então, faça acontecer. Não dê desculpas. Se tem problema, passa por cima do problema e vai lá e faz acontecer. Essa é a grande verdade. Ok? Então, vamos lá. Toma mais um pouquinho de água. Prometo que eu não vou tossir, tá? Galera, porque eu não vou engasgar, né? Vamos lá. Para algumas perguntas e respostas, depois, novamente, se eu não conseguir processar aqui e responder os áudios, os textos aqui, os chats, vocês podem perguntar no meu WhatsApp, deixar, pode clicar, deixar uma pergunta que lá eu vou responder um a um, se eu não conseguir responder ainda hoje, mas amanhã com certeza, tá? Então, vamos lá. Algumas perguntas que o pessoal me deixa aqui, né? Deixa no WhatsApp, deixa no Instagram, deixa no próprio Facebook, aqui no próprio YouTube. É o seguinte, o que é um push? Isso é uma pergunta muito comum. Olha só, para mim é uma coisa muito simples, mas é uma pergunta muito comum. Push é uma mensagem, por exemplo, que eu vou no meu painel de administrador, escrevo e mando, vai cair em todos os celulares que tem o aplicativo instalado. Então, é uma propaganda eficiente, direta e para você que é dono, é gratuito. Você manda, pelo menos a nossa empresa, a gente não cobra, tem empresa por aí que cobra, a gente não cobra, você pode mandar um milhão de push, você não vai pagar um centavo. Quem vai pagar, no caso, se você vender essa publicidade para um anunciante, é o anunciante. Então, isso também já é mais um meio de você ganhar dinheiro. Outra coisa que tem no nosso aplicativo, muitas das vezes, o cliente bloqueia o push, bloqueia as notificações e o próprio Android bloqueia ali, não deixa, isso é natural do próprio Android e o que nós criamos? Quando você mandar o push, ele vai automaticamente driblar isso e vai colocar a publicidade dentro do próprio celular. Então, não recebeu a notificaçãozinha, a hora que ele entrar no aplicativo, ele vai ver uma notificação ali em cima, tipo o Facebook, número 1, 2, 3, a hora que ele clica, aparece a sua propaganda ali, ela fica registrada. Então, esse é um diferencial do nosso push, ok? Então, é show isso. Outra pergunta, como ganhar dinheiro com cashback? Se eu não me engano, foi o Rafael que fez essa pergunta hoje de manhã, eu falei para ele, Rafael, não sei se ele está aqui também, se você estiver aqui no chat, dá um ok, confirma para mim, que como ganhar dinheiro com cashback através do próprio aplicativo de guia comercial? É o seguinte, vamos lá, cashback é dinheiro de volta, ou seja, alguma ação que você recebe algo de volta. Cash, dinheiro, back, de volta, ok? Então, como que você pode fazer isso? Existem aplicativos voltados só para cashback que tem um sistema, tem uma carteirinha, uma maquininha, tem cartão, por exemplo, o próprio Biblu, eu falo sobre ele lá no meu blog, depois dá uma pesquisada lá, a matriz dele aqui do lado da nossa cidade de Ribeirão Preto, conheci a matriz, conheço o pessoal, enfim, já tive um contato direto. Então, o que acontece? Como você pode fazer isso no seu aplicativo? Se o seu aplicativo, de repente, não tem toda uma maquininha, não tem um sistema lá na empresa, você vai fazer o seguinte, vou dar um exemplo, você vai pegar, por exemplo, um posto de gasolina, ele pagaria para você, para estar no seu aplicativo, vamos dizer assim, anunciado ali, ou mandar um push, 100 reais. Não, mas, claro, tem push aí valendo mil reais aplicativos de clientes nossos cobrando mil reais por um push. Então, vou dar um exemplo de 100. O que acontece? Você pegaria o seu sistema e mandaria um push. Beleza? Ele te pagou 100 reais. Mas, Anderson, o que tem a ver push com cashback? Vamos lá, vamos chegar na questão. Ele te pagou 100 para fazer publicidade, porém, você pode inverter isso. A favor de quem? Dos seus anunciantes. Lembra lá no começo, benefício para usuários, aliás, benefícios para você, você converte isso para usuários, não para anunciante. O anunciante te paga 100 reais e você converte uma parte de cashback para esses usuários finais. Como? Você vai mandar uma promoção, claro, envolvendo o poço de gasolina e dizendo mais ou menos assim, olha, os primeiros que chegarem, ou os 20 primeiros, vão ganhar X reais, aí você faz a conta, por exemplo, os 25 primeiros vão ganhar um litro de combustível grátis. É pouco? É pouco, mas você pode incentivar o próprio posto a fazer uma promoção maior, então. Fala, olha, você paga 250 para mim, que é a minha publicidade do push, e 250 vamos distribuir para os X pessoas que vierem aqui. O que acontece? Desses 250, vamos pôr aí que 50 vai ter direito a 5 reais ou a 3 litros, enfim. A matemática aqui é ao vivo, mas a ideia é o seguinte, você levar benefício para o usuário. A troco do quê? Quando ele for lá, ele vai mostrar o cupom que você criou dentro lá do posto de gasolina, e fala, olha, eu recebi essa promoção aqui e eu quero meu cashback de volta. Então, de repente, ele colocou 10 litros e vai ganhar um litro de volta, ou dois litros. Claro que isso é uma promoção matemática que você tem que fazer entre você, o dono do posto, para oferecer algo de bom. Então, você ganha o dinheiro por ter o sistema e o posto de gasolina faz o quê? Ele leva um monte de gente para dentro do posto dele. Sabe por quê? Porque a tua publicidade, se você seguir o nosso método grátis, você vai ter como enviar essa publicidade para várias pessoas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no aplicativo. Entendeu? Então, você vai levar, de repente, 200 pessoas para dentro daquele posto, naquele final de semana. Coisas do tipo, os 10 primeiros vão ganhar 10 litros de combustível. Os 10 primeiros vão ganhar 20 litros de combustível. Por quê? Porque o valor que o posto te pagou dá para você fazer isso. Só que são os 20 primeiros. E o que vai acontecer? Todo mundo vai correr para lá. E, normalmente, a pessoa vai lá e, de repente, tem uma exigência para você ganhar esses X de cashback e você tem que colocar Y de combustível. Então, automaticamente, você fez uma publicidade geral. Olha só o que isso funciona. Por quê? Porque o push vai para todo mundo. tudo bem que nem todo mundo vai lá, mas as pessoas do seu aplicativo vão ver o quê? Novamente, valor no seu aplicativo. Vão ver a publicidade do posto. Vão falar, opa, o posto está dando cashback. Eu vou ficar de olho nesse posto. Isso dá valor para o posto. E, quando você mostra isso para o dom do posto, você criou-se um ciclo e você faz o formato cashback. Ao invés de fazer uma publicidade seca do tipo, vem abastecer o nosso posto que nós temos gasolina de qualidade. você faz uma divisão, só que com isso você ganha um pouco menos no dinheiro, mas o seu aplicativo cresce no valor, isso cresce a visão lá do posto. Então, o que está acontecendo? Os dois lados crescendo, você no meio cresce junto. Amanhã ou depois, você está fazendo mil reais de cashback, dois mil reais de cashback, dependendo do tamanho do posto aí. Entendeu? Então, ganhar dinheiro com cashback dentro do aplicativo, você pode fazer isso na padaria, você pode fazer isso em N situações, não só no posto de gasolina, ok? Então, está aí Rafael, prometi, está cumprido, respondi para você, ok? Como criar categorias corretamente? Isso é uma dúvida muito constante, porque uma das coisas que a gente ensina é primeiro criar as categorias e depois criar os anúncios. Mas, para criar a categoria, você precisa fazer o quê? Você precisa ter um foco. Qual que é o seu foco? Você vai sair criando categoria torta direito, ah, vou vender X, um negocinho livre, já vou criar uma categoria, outro cria a categoria, outro cria a categoria. Em resumo, dá uma olhadinha no LX, imagina se o LX permitir com que todo mundo criasse uma categoria. Então, ele afunila e simplesmente você vai então ter que se adequar às categorias. O que eu estou querendo dizer é que se você cria um monte de categoria, a pessoa clica na categoria, tem um produto, dá uma negatividade muito ruim. Então, é melhor, por exemplo, ao invés de colocar hamburgueria, pizzaria, lanchonete, cafeteria, ou isso, ou seja, se você olha que tem 50 cafeterias na sua cidade, beleza, cria uma categoria de cafeteria. Se tem 50 lanchonete, ótimo, se tem 3 e você acha que tem que criar, tudo bem, mas o que eu estou querendo dizer, às vezes é melhor você criar uma categoria de nome alimentação e está tudo ali dentro, entendeu? Ou você pode separar um pouquinho também para não ficar tudo ali dentro. A questão é mostrar valor para o usuário final. O usuário vai falar, poxa, tem 60, 70, 80 categorias aqui, peraí, eu quero uma hamburgueria, peraí, qual categoria que eu vou? Lembrando que, pensando nisso também, o nosso aplicativo tem a opção de pesquisa, a primeira tela, a segunda, a terceira, qualquer tela, a pessoa clica no íconezinho ali em cima, já escreve o que ela quer, já aparece. Então, isso é uma facilidade do aplicativo, mas, em categorias, pense muito bem, afunilhe as suas categorias para que não, porque acaba sendo mais prejudicial, porque a pessoa tem que ficar clicando, pesquisando, vai, volta, vai, volta, isso prejudica o cliente final. Se prejudica ele, você já sabe, não dá benefício para o anunciante, ok? E assim você não ganha dinheiro. Outra pergunta, por que não colocar categorias na tela inicial? Isso é uma pergunta muito frequente. Por que? Tela inicial é algo que todo mundo vai ver, a todo momento, todo mundo que acessa o aplicativo está vendo a tela inicial. quando você coloca ícones fixos, você faz o que? Você deixa de ter valor. A tela inicial, quando, por exemplo, no nosso aplicativo, usado com geolocalização, quando eu estou na cidade, no bairro A, a primeira empresa que vai aparecer para mim na tela inicial é a que está mais próxima. E no outro bairro é a que está mais próxima. E assim, isso vai mudando conforme os usuários. E lembra novamente quando você está levando benefício para o anunciante, porque você está mostrando o anúncio mais próximo, está levando automaticamente benefício para o usuário e vice-versa, anunciante e usuário. Então, quando você fala isso para o anunciante, olha, as pessoas que vão acessar o aplicativo aqui, eles já vão ver você logo de cara. Automaticamente, ele fala, opa, espera aí, isso é uma publicidade interessante. Quem faz isso? O Google. O Google não coloca todos os serviços dele na tela inicial. O que ele faz? Para você aparecer na pesquisa dele, que é a famosa tela inicial dele, você tem que pagar para aparecer. Claro, tem aqueles que aparecem grátis, é a mesma coisa no nosso. Por quê? Porque o nosso tem um destaque. Então, você pode destacar empresas na tela inicial, assim como o Google faz, e cobrar muito caro dessas pessoas, porque a tela inicial é a que todo mundo vai visualizar. Entendeu? Então, nós explicamos mais a fundo isso para os nossos clientes, principalmente do pacote 1, o motivo pelo qual ele não tem que ter a tela inicial como uma tela fixa. E nem banners. Porque eu garanto para você, tem muita gente que fala, Anderson, coloca banners passando na tela. Olha, até então, eu tenho isso no meu blog, eu já testei em várias situações, muito raramente, se você falar no meu blog .andersonferro.com.br, blog.andersonferro.com.br, você vai ver que o primeiro slide, eu coloquei isso até para mostrar para os meus clientes, a agoniação do primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, as pessoas visualizam muito mais na primeira tela. Outra coisa, outro fato, no Google, praticamente, 98% dos usuários, ou mais, só visualizam a primeira tela, primeira página, muito difícil para a segunda, a terceira tela ali de pesquisa, quando fazem uma pesquisa. Então, a primeira parte do celular é a parte mais importante. E qual que é a parte mais importante para você ganhar dinheiro? É o anunciante ver isso, e o seu anunciante ver isso. E o usuário também está vendo benefício, ou seja, está conectando, você está ganhando dinheiro. É isso que você tem que pensar, ok? Então, por isso que na tela principal não pode colocar coisa fixa. Vamos lá. Por que o aplicativo não funciona mais offline, Anderson? Nossa versão 2.0 funcionava. Porque tem um vídeo lá que eu falo das funções e acaba ficando no ar e a pessoa me pergunta. Então, passo mais atualizado e ali eu explico também por que que não. Primeiro, para funcionar offline tem que baixar todo o conteúdo do aplicativo. E quando baixa todo o conteúdo do aplicativo, ele fica pesado e o que acontece? O cliente não sabe disso e aí você está colocando o conteúdo lá e de repente ele acessa online e vai e começa a sobrecarregar o celular do cliente. A hora que ele abre para tirar uma foto e fala lá, você não tem memória. Ele vai lá olhar na memória, você está disparado lá em cima no celular dele. Está passando até o WhatsApp, que o maior vilão hoje da memória é o WhatsApp. E você está passando por quê? Porque o seu cliente, você está passando quando eu falo, é o seguinte, você como dono, você coloca conteúdo. Esse conteúdo para ficar offline, o usuário tem que baixar ele. E aí, muitas das vezes acontece quando você coloca uma nova publicidade, não atualiza o celular. Quando você coloca uma nova promoção, não atualiza. E acontecia muito também na versão 2.0, no momento que eu estou gravando essa live, nós estamos na 4, em breve, a 5.0 aí, com sistema de delivery, compra e muito mais. O que acontece? Naquela versão, o cliente via uma promoção e baixava ela offline. Porque ele colocava a opção e baixava offline. Estava baixando o celular. E ele ia com essa promoção lá, porque às vezes o usuário errava e não colocava a data de validade que ele chegava lá e queria. Entendeu? Então, ou seja, ou mesmo com data de validade, ele não prestava atenção e falava, estou com a promoção aqui e essa daqui. Então, dava muito desencontro de informação. E hoje, todo mundo tem o WhatsApp, não tem mais aquela desculpa. Anderson, não tem internet? Tem, porque você tem o WhatsApp 24 horas, você visualiza o celular 24 horas. É fato que se você tem celular, você tem internet. E o nosso aplicativo é muito leve. No mesmo jeito que funciona tudo no seu WhatsApp, funciona tudo no nosso aplicativo. Então, tranquilo, esquece o offline, que não é uma vantagem no momento. Ok? Antes era, agora não é mais desvida isso. Devido ao dia a dia, devido ao trabalho, as pessoas, como os nossos clientes, começaram a reclamar disso e tudo mais, resolvemos remover. Ok? Outra pergunta, por que não vender pacotes barato? Isso é uma pergunta recorrente. Anderson, eu quero vender pacotinho de 10 por mês, 5 por mês, 9 por mês, 30 por mês. É o seguinte, você pode até criar algum pacote mensal, mas eu, Anderson Ferro, não criaria pacotes barato. Por quê? Porque um panfleto na sua cidade é em média 200 reais, se você colocar a mão de obra do trabalho, a impressão e mais que a entrega. Pode fazer a média, aqui na minha cidade é 250 reais por mês. aliás, por entrega de mil panfletos. E tem clientes aqui na nossa empresa que faz 4, 5, 6 vezes por mês. Então, você está pagando milão ali de panfleto que não vira nada. Então, você precisa, novamente, quando eu falei no começo da live, conhecer o que você tem nas mãos. Por quê? Esses dias, um cliente nosso, aqui da minha cidade, disse o seguinte, Anderson, será que vale a pena continuar fazendo anúncios em jornal? Eu falei, por quê? Porque eu estou pagando em média, isso é fato, de 2 a 4 mil reais para aparecer no jornal aqui da nossa cidade. Nesse momento, para mim, foi um impacto, porque, poxa, uma cidade pequena igual a nossa, 24 mil habitantes aí, realmente, 4 mil reais por mês de 2 a cada 15 dias, mais ou menos, é muito dinheiro. Porém, ele estava pagando porque ele estava vendo algum retorno. Só que a gente fez um trabalho de Facebook para ele, ele viu o quanto ele consegue visualizar, o quanto ele consegue entender, o quanto ele consegue ter tudo isso nas mãos. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? No digital, é isso que você tem que mostrar para ele. Então, é a mesma coisa, o trabalho que você tem para vender um pacote de 30 reais mensais, é o mesmo para vender um de 300, o mesmo de vender por 1.800 por ano, fazer ele pagar por ano. É a mesma coisa, o mesmo trabalho. Anderson, mas isso, mas quando você quer vender barato, é porque você não confia no que você tem nas mãos. O seu aplicativo dá para vender tranquilamente, tranquilamente, o mais baratinho um pacote de 1.000 reais de 1.200 por ano que dá cerca de 100 reais por mês. Tranquilamente, tranquilamente, tá? Então, é por esse motivo que eu não vendo barato, porque eu sei do potencial do aplicativo e eu sei que é o mesmo trabalho vender um pacote de 1.200 e vender um de 30, desde que você tenha tudo que eu falei nessa live, conhecimento sobre aplicativo e etc. Outra coisa, pelo motivo de não vender barato, você de repente cobra 30 reais mensais, o trabalho de ter cobrando ele todo mês, o trabalho de ter que mandar boleto, o trabalho do cliente não pagar e falar que esqueceu, um monte de obra e muitas das vezes você não manda por WhatsApp e pede para você ir lá passar para pegar, você tem uma dor de cabeça todos os meses. Então, automatiza isso. Quer pagar por mês? Paga 12 vezes no cartão de crédito e eu te dou um desconto. Ó, quer pagar em boleto? Tudo bem, mas o boleto é 40 por mês e não 30. Então, sempre colocou um preço mais caro para quando é mensal, ok? Então, por isso que eu não vendo, fato é que se você comprou o nosso aplicativo ou você pagou em duas vezes no boleto ou você pagou em 10 vezes sem juros no cartão em 6 vezes em 5 vezes, isso que eu estou te falando eu aplico nos meus negócios. Fato é, novamente, se você é nosso cliente você vai entender isso, ok? Vamos lá, outra coisa aqui, as pessoas, por que não vender para... ok, por que tentar vender anual e não mensal? Eu acabei respondendo, por que anual? Porque é o mesmo trabalho do que vender mensal, então fecha um pacote. Claro, você começa oferecendo anual por cartão, você dá várias opções para ele, porém, se você tiver que vender no boleto, coloca pelo menos 50% mais caro, se você pagar em 10 vezes vai ser 10 de 100, se você pagar no boleto vai ser 10 de 150. Por que isso? Porque o boleto tem isso e tal, não importa, boleto é esse. Então, quer uma dica? Coloca sempre de 1.500 por 1.000 se você pagar no cartão de crédito. Mostra para ele o valor do pacote na verdade é 1.500, mas quem está pagando no cartão está dando desconto, entendeu? Então, assim, ele vai entender que no boleto é 10 de 150, quem paga no cartão você dá desconto. Então, seja, são N dicas, claro, a gente passa muitas outras dicas para quem é nosso cliente, mas não venda mensal, dê a opção de mensal como a última, a última, Outro motivo, tem um vídeo até específico, você pode até baixar ele para você guardar, é o seguinte, fazer algumas contas, você vende para um cliente de 100 reais mensais, você coloca 100 reais no bolso, só que se você vende para um cliente que te paga mil reais por meio, por ano, você já tem mil reais no bolso. 10 clientes mensal de 100 para você ter mil reais no bolso e 10 clientes anual de mil, você tem 10 mil. Olha só a diferença, com isso você faz muito mais publicidade, você faz muito mais ações para vender mais ainda, entendeu? Então, por isso que eu não trabalho, não vou trabalhar mensal, perfeito? As pessoas não irão baixar o aplicativo, essa é uma pergunta muito frequente e eu dou risada porque é o seguinte, por que você tem o WhatsApp? Por que você tem o Instagram? Por que você tem o Facebook? Porque ele te levou algum valor, porque ele agrega valor. Lembra no começo da live, se você agrega valor, a pessoa vai ter o aplicativo. Isso é fato, não tem ninguém responder mais sobre isso. Ah, mas eu não tenho memória. Tem, tem memória sim. Com certeza você tem memória, se você vê benefícios. Muitas das vezes, dá um tempo se você vê aquele aplicativozinho que você dá um jeito. Hoje, a maioria dos celulares já vem com 64 giga, 32 giga. Duvido que não tenha espaço. Acredite ou não, o nosso aplicativo é mais leve do que o próprio WhatsApp em momentos de instalação. Porque o WhatsApp, daí um mês, se você não souber configurar ele, ele já explodiu a sua memória. O nosso aplicativo trabalha em nuvem. O que que é isso? Ele não pesa o celular do cliente. Você pode ter um milhão lá, o máximo que ele vai pegar alguma questão de cookie, que isso é normal, e pode aumentar um pezinho, mas nada, nada que vai afetar, nada que vai ser o primeiro da lista, impossível ser o primeiro da lista do nosso aplicativo, porque se ele, se torna o primeiro da lista, porque não vai ter mais WhatsApp, Facebook, Instagram, nada disso, porque eu tenho certeza que esses aplicativos pesam muito mais. Anderson, você está comparando o aplicativo de guia comercial com WhatsApp, Instagram? Sim, porque o seu aplicativo tem benefícios gigantescos para o cliente, assim como tem o Facebook, porque ele só ficou com o Facebook ali porque tem vantagem. E se ele vai só ficar com o seu aplicativo instalado ali, se ele tiver vantagem. Então, se você fizer, ele vai instalar, e sim, ele vai instalar, não tem segredo, ok? Vamos lá. A última pergunta que eu tenho aqui agora, por que um aplicativo de guia comercial é melhor do que um site www? Algumas pessoas falam, Anderson, seu site é www, o aplicativo também funciona no www? Olha, até então, nesse momento não, porque eu vejo muito mais vantagem no aplicativo estando no celular. primeiro, porque se você cria um guia, você vai concorrer com quem? Com o próprio Google. O Google tem o Google Meu Negócio, que hoje ele incentiva todo mundo a cadastrar ali. Então, se alguém pesquisar padaria do João no Google, você pode ter o site que você quiser. Eu tenho certeza absoluta que quem vai aparecer primeiro ali é o Google ou o anúncio. Então, muito dificilmente ele vai no seu site, no seu guia online. Então, isso não está levando benefício para quem? Para o usuário e nem para você. Então, pode acontecer de alguém escrever padaria do João e visualizar você, só se você for muito bom em SEO, em site, muito raramente em uma palavra mais curta, sem cauda longa, que a gente chama tipo padaria, você vai aparecer. Ou quando coloca-se assim, padaria na minha região, que isso é uma pesquisa muito pesquisada, é um termo muito pesquisado no Google e eu garanto para você, padaria na região, muito raramente o seu site vai aparecer. Vai aparecer o Google mostrando o telefone, o mapinha ali mostrando, faça teste, entendeu? Porque o Google, o que ele quer? Ele quer ajudar as pessoas, assim como o seu aplicativo ajuda as pessoas. Então, para você passar o Google, você tem que estar muito na frente. Qual que é a intenção dele? Opa, tem muita gente querendo ter sites na rede. Eu mando na rede, eu mando no meu site, se você quiser aparecer acima, é só me pagar, eu te coloco em primeiro. Então, ele sempre tem a tendência a mostrar os resultados que é dele, quando alguém procura telefone da mecânica, telefone da padaria, farmácia aberta, ele sempre vai mostrar o dele, que é o Google, o meu negócio. E aí, quando você, quando os donos gostam disso, ele começa a ser propaganda, anuncia, 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 anuncia. Isso faz com que o Google ganhe dinheiro. Então, por isso, até então, eu jamais, pensaria em ter um site www, juntamente com o aplicativo. Anderson, você está dizendo que site é ruim? Não. Só que, você vai ter que trabalhar muito, mas muito mais, eu estou te falando em visão de programador, para aparecer em primeiro, em certas pesquisas. É um trabalho gigante. Eu tenho um trabalho, desde quando eu tenho um site, que é o meu blog, o meu site, todo mês, todo dia tem que ter trabalho de SEO, trabalho de orgânico, trabalho de conteúdo. É realmente algo que, se você não tiver uma equipe, você não vai começar a aparecer em primeiro nas pesquisas. Então, o aplicativo é muito mais vantajoso, porque o próprio Google diz que, de 10 usuários, 8 preferem um aplicativo. Por quê? Na rua, você está com o dedo só, você não quer ir, tudo ali, pequena. Você quer fazer o quê? Clicou, dois, apareceu ali, você já está vendo o que tem mais próximo de você. O nosso aplicativo tem isso. Ou você escreve padar, que é uma padaria, padaria, o meu se escreve padaria, e já vai aparecer as padarias da sua cidade. Então, seja, o aplicativo de guia comercial no celular é muito mais vantagem do que o WWW, por isso que, até o momento, a nossa empresa não inverteu, não criou junto. Mas amanhã, pode ser que eu esteja errado? Pode. Tudo muda. Eu falei no começo, tudo muda. Esse é o nosso conhecimento de mercado hoje, por isso que nós não temos o aplicativo no WWW. Ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. E isso é um pouco do que a gente tem. e vamos fazer mais outras lives. Eu quero aqui saber, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se tiver alguma pergunta eu respondo. Tem muita coisa aqui, muitas pessoas escrevendo aqui, às vezes conversando entre vocês mesmos. Pessoal, vou fazer diferente, né? Deixa eu ver aqui, o Rodrigo Vidal, quero investir em um guia comercial. Podes enviar após a live alguns que você fez, quero ver na prática como funciona. Rodrigo, tem meu WhatsApp aqui no começo, fixado no chat, só você entrar em contato, com certeza, nos anos de passar todos os detalhes. Ok? Moro a 75, 175 quilômetros de você, o Arley está falando sobre algum, com outro Arley. Ok? Muito bom, Rodrigo Vidal, meu Deus, eu sugiro demais, o Arley está dizendo, obrigado aí, o Arley, pela sugestão. Hoje, o PP precisa ser baixado ou pode ser online através de navegador também? Acabei de responder agora para você, André Viegas, no final, foi a última pergunta agora. Boa noite, boa noite, Michael Santos, Mikael, Michael Santos, Giovanni Santos, oi, boa noite, a imagem está congelada. Olha, eu estou olhando aqui no meu feedback, até passou, está normal, beleza. Vamos aqui, comprei um do Maicon Lima, no início da pandemia, ele não me deu suporte, até hoje não consegui usar, é o Maicon Lima, o Rodrigo não é da nossa empresa, não é da nossa empresa, então eu não vou conseguir te responder sobre isso, entendeu? E também não conheço essa pessoa Maicon Lima. Eu pesquisei muito, encontrei o Anderson Ferro, obrigado, o Arley, pela indicação, gostei muito do atendimento da BPNC, valeu, o Arley. Vai ganhar aquele desconto, tá? Pode deixar. O Arley, ok, Giovanni Santos, meu PP é bumerangue, tá passando, enfim, o Arley está conversando com o pessoal no chat, vamos lá. De, DeMarc, DeMarc Produções, a imagem está atrasada, aí pode ser por causa da live aqui, do Wi-Fi, tá? Infelizmente tem um delay. Boa noite, saudações, Ricardo França, do ArqWeb, da região de Piracicaba, abraço, Ricardo. Como capturar mais downloads? Aqui o Arley Designer está perguntando aqui, como capturar mais downloads? Uma pergunta legal. Pessoal, a captação de downloads tem N situações, né? Quando você faz, que você divulga, você informa o que eu falei no começo de vantagens, as pessoas começam a baixar o aplicativo. Tem que mostrar vantagens, o segredo é esse, né? Ações, você pode fazer uma ação, por exemplo, uma parceria com uma loja, um anunciante seu e da sua cidade, coisas do tipo, eu vou fazer, você vai na loja, você coloca lá uma publicidade do seu aplicativo, pede para as pessoas que estão entrando baixar o aplicativo, que você vai fazer um sorteio, e esse sorteio vai sair o resultado dentro do próprio anúncio, do anunciante ali da loja. Então a pessoa ali baixa o aplicativo, ela compartilha, vai lá e comenta na loja, gostei da loja, parabéns pela loja, estou participando do sorteio. E aí você, como dono, faz um sorteio, grava aí no Facebook, algum local, vai lá e coloca o resultado dentro do anúncio. Então, ou seja, você fez uma ação, uma ação boa do tipo, olha, você gosta de comprar na lojinha do Zé? Gosto. Então nós vamos sortear uma camisa, uma calça, isso, isso, isso. Quem pode dar esses brindes é o próprio Zé, a lojinha do Zé. Ou você pode comprar, você mesmo dono, e fazer o sorteio, porque você está usando o local do Zé. E aí você faz a ação, as pessoas baixam, elas compartilham, elas colocam na rede social, marca três pessoas, elas curtem, comente a sua rede social, a rede social do próprio lojinha do Zé. Então você cria ações e depois faz um sorteio. Então isso você consegue ter downloads. E quando você tem downloads, as pessoas começam a conhecer os benefícios do aplicativo. E ela tem a intenção de ficar mais com o aplicativo. E o boca a boca começa. Então isso são N situações, uma das N situações que a gente ensina para os nossos clientes, para eles aprenderem a ter mais downloads, ok? John Clayton, como começa a ganhar dinheiro? Me fala, por favor. John, é só assistir a live novamente, ok? Foi isso que eu expliquei. Nós estamos há quase uma hora explicando isso. Fica tranquilo que você vai aprender. O Ricardo França está dando uma sugestão, deixa eu ver, é se especializar e focar em nicho específico, alimentação, construção, veículo, moda. Isso também me surge como uma dúvida, né? As pessoas me perguntam, Anderson, quando eles vêm fazer orçamento, eu foco no nicho ou eu coloco todos os nichos? Aí depende muito de você. se você tiver capacidade aí na sua cidade de focar em farmácia, ótimo. Se tiver bastante público para farmácia, ótimo. Se tiver bastante público para mototáxi, ótimo. Se tiver bastante público para lava rápido, ótimo. Agora, se você visualizou que talvez não, o ideal é ter todo mundo ali. Eu, Anderson, começaria com o comércio em geral, porque facilita para o Anderson ganhar dinheiro, porque o foco aqui é ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro, você tem N situações. Quando você foca muito, você nicha muito, você tem que ter muito tipo de investimento, você precisa criar muito mais ações, porque é um único nicho. Você tem que, dentro desse nicho, você tem que distribuir muitos benefícios para quê? Para que o usuário fale, eu preciso ficar com esse aplicativo de farmácia, porque esse aplicativo está me dando um monte de benefícios de farmácia. Então, é pensando nisso, dá muito certo, nichado também, porém, é pensando nisso, um nicho, dois, três, quatro, cinco. Se eu souber fazer isso com 50 nichos, o cliente vai pensar o seguinte, é melhor eu ter o seu aplicativo que tem um monte de nicho dentro, do que ter vários aplicativos no meu celular, entendeu? Então, eu começaria no comércio em geral, porque é o único aplicativo para todo mundo, perfeito? Para todo o comércio, o único aplicativo para o usuário para todo o comércio. Mas dá muito certo focar, nichar, isso aí é fato, ok? Giovanni Santos, Anderson, deixa um link para o PPDemo, é só entrar em contato no meu WhatsApp e eu passo para você, o WhatsApp está fixado no topo do chat, tá? Evaldo Reis, Anderson, a live está show, mano, parabéns, agradeço, show, Evaldo, deixa eu ver aqui, dá uma pulada, deixa eu ver se subiu, Aguinaldo Silva, estamos juntos, vou passar o meu para o 4.0, maravilha, Aguinaldo, seja sempre bem-vindo, Railan, live top Anderson, esclareceu várias dúvidas, show, que bom que eu consegui, se eu já consegui ajudar o Railan, está ótimo para mim, é o que eu sempre falo, quando você começa a ajudar uma pessoa e depois se você souber o que você fez para ajudar essa pessoa e multiplica, você começa a ganhar dinheiro, o mesmo já é com o aplicativo, se você começa, a levar benefícios para um anunciante e você multiplica isso, você consegue ganhar dinheiro. Exato, o Ricardo também está complementando quando a gente nicha, depende muito do tamanho da cidade, depende muito da quantidade de comércio, então por isso, por exemplo, a maioria dos meus clientes, pelo menos, são de cidades pequenas e acredite, são cidades pequenas que estão ganhando mais dinheiro, talvez, não sei exatamente o motivo, mas nos nossos clientes são fatos aqui da nossa empresa, mas dá muito certo, novamente, tanto nichado quanto amplo, perfeito? Rodrigo Veloso, valeu Anderson, pessoal, se eu esqueci alguma pergunta aqui, Luísa Machado colocando o top aqui, Adalto Lemos, sensacional, Ricardo França, minha mensalidade custa R$349,50, está vendo, está dizendo na prática aquilo que eu falei que é muito barato vender por R$30 em um pacote, não me deixou mentir, com o nome do sistema próximo de você, deixa eu ver o Rafael Matias, como criar um app com sistema de cashback? Rafael, respondi na live, não sei se você está ainda aqui. Ok, pessoal, acho que é isso mesmo, montei o plano de negócio, está ok, acho que eu já respondi do Ricardo França também, Ricardo França, ok, Sérgio Marcondes, quem compra o aplicativo recebe atualizações com preços reduzidos? Sérgio Marcondes, conosco na nossa empresa, sim, você sempre vai receber uma atualização com preço reduzido, com certeza, e principalmente se for em pré-lançamento mais barato ainda. Ok, Rodrigo Vidal, perfeito, acho que é isso mesmo, pessoal, não tem mais perguntas aqui, né, Diego Altivo, parabéns pela live, agradeço, Daniel Bezerra, a publicidade do aplicativo deve ser só online ou offline, divulgar em outdoor, etc. Daniel, olha, no nosso método de como lançar o aplicativo, que é um método grátis, tudo começa assim, vamos dizer assim, online, tá, agora, fazer uma publicidade no outdoor, ou o que a gente chama de ações, fora o online, é muito válido, desde que você tenha condições, por quê? Muitas das vezes um outdoor, dependendo do local da cidade, você vai investir um bom dinheiro, e depende se você não tem dinheiro no começo, ou mesmo se você não tem um plano de ação para essa divulgação, você acaba perdendo dinheiro, não adianta pôr um outdoor lá no centro da cidade, e não ter um site eficiente, um link eficiente lá, rápido, de algum jeito que a pessoa entenda. de repente você precisa conversar com uma agência de publicidade, eles vão te orientar sobre isso, são ações de marketing, então a nossa empresa é uma empresa de desenvolvimento de aplicativo, de site, blog e tudo mais, porém a gente tem um método que a gente presenteia os clientes para que eles comecem o seu negócio do zero, tá, e façam um trabalho 95% em casa, sem precisar investir além do aplicativo, entendeu? sem precisar investir num banner, sem precisar investir numa rádio e outras situações, mas Anderson, eu tenho esse conhecimento, eu tenho conhecimento de ações de marketing e acho vantajoso, ótimo, você deve sim fazer, entendeu? Isso não é pouco, publicidade se bem feita, mesmo no outdoor vai dar certo, ok? Porém, porém, eu partiria para a última opção, o offline ali, eu criaria ações muito no online, que é muito mais barato como o Face Ads ou o Google Ads, um Insta Ads, entendeu? Ou seja, anúncios pagos em redes sociais, porque você consegue saber quem você vai atingir, você consegue atingir o público correto, você sabe quem realmente está te procurando, você consegue de encontro com eles, ok? Então, novamente, tudo funciona, desde que você saiba o que você está fazendo, eu deixaria o offline praticamente para o último momento, quando o dinheiro está sobrando, eu vou fazer uma coisa para testar, ok? Então, seria desse jeito. Ah tá, Rafael Matias, verdade, é que você tinha perguntado hoje de manhã, desculpa Rafael, tem muita gente sempre perguntando sobre cashback, enfim, foi você que perguntou hoje de manhã no WhatsApp, eu respondi para você. O Railan está dizendo, antes meu pensamento era cobrar o serviço mensal, mas depois dessa live meu foco é cobrar o serviço anual, show, que bom, Railan, maravilha. O Arley Designer, qual a melhor publicidade para a divulgação do app para o usuário final, redes sociais, Google e panfleto? Acabei respondendo agora há pouco, tá, o Arley, maravilha. Boa noite, como fazer para gerar conteúdos para pps de guia comerciais? Arco Verde Delivery. Se você voltar a live e assistir, eu expliquei exatamente o que você precisa fazer para gerar conteúdo, para que você gere valor para o usuário final, para que você consiga ganhar dinheiro, tá, então acho que só rever a live vai ser interessante. E também, isso já responde a sua outra pergunta que você colocou aqui, como manter o público no app. Essa live mostra para você o que você tem que fazer para manter o público no app, ok? PC Tronics, hiperguia digital, ok, sem perguntas, como sugerir a parceria, aqui, tem um, como sugerir a parceria, deixa eu anotar aqui, como sugerir a parceria para um comércio? Olha, isso é um método que nós temos, que a gente chama de método grátis, para quem é nosso cliente, a gente ensina um passo a passo através de reciprocidade, através de levar benefícios ao invés de querer só vender. Então, quando você cria esse aspecto, você fornece a parceria, as pessoas vão querer. Um exemplo é, né, quando você leva um presente no aniversário do seu primo, eu tenho certeza absoluta que quando você convidar o seu primo, ele vai trazer um presente. Então, baseado em reciprocidade, nós criamos um método passo a passo que você faz em casa e você consegue fechar parcerias, ok? Maravilha? Então, em resumo, claro, seria ingrato da minha parte abrir o jogo aqui que clientes pagaram para receber, mas a essência disso é a reciprocidade, ok? Gabriel Broeto. Me deram a ideia de cobrar o push por usuário atingido em vez de um valor inteiro e deixar a empresa decidir quantos usuários quer atingir. Algum cliente seu usa essa estratégia? Olha, Gabriel, não, não usam essa estratégia. Deixa eu, deram de cobrar o push por usuário atingido em vez de valor inteiro. Olha, não ficou muito claro, mas os nossos, não ficou muito claro a sua pergunta aqui para mim, mas os nossos usuários usam o push como a cereja do bolo. Entendeu por quê? Igual eu expliquei na live, durante a live, você pode usar para N situações para o seu próprio benefício, mesmo ninguém pagando, ou você pode usar o push cobrando das empresas para você enviar a informação. Então, o push, uma dica para os nossos clientes é jamais usar o push como opção de plano. Eu explico o porquê para os nossos clientes do pacote 1. Porque, enfim, o push tem que ser a cereja. O push o destaque de tela é a cereja do negócio. Eles não podem entrar em planos. Eles vão ter, eles vão entrar em certos planos, tá? Porque senão você sobrecarrega o usuário final e acaba não tendo vantagem. Olha aqui, PCtronics, obrigado. O suporte do Anderson e equipe é muito bom, agradeço. Tá? A gente tenta sempre fazer o melhor, nunca é perfeito, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. PP ou Santana? É ilimitada a quantidade de clientes no app? No nosso aplicativo você pode ter um milhão, dois milhões, trinta milhões de clientes. Não tem limite. Até para baixar não tem limite, não tem limite. Mas, por que eu estou dizendo isso, Estou focando que não tem. O que acontece é, para que o aplicativo funcione, você precisa de hospedagem. para essa live estar funcionando, o YouTube está pagando e me fornecendo gratuito. Ele paga para um servidor e eu estou usando de forma gratuita. Mas, se não fosse o YouTube, eu teria que pagar para uma empresa de hospedagem para que eu possa aparecer dessa forma. Então, como você é dono do aplicativo, quanto mais usuários, mais você paga de hospedagem. Porém, hoje, os nossos clientes que estão ganhando acima de 5 a 10 mil reais por mês no aplicativo, pagam em média entre 20 a 40 reais por mês de hospedagem. Então, é muito barato. hospedagem, barato. Mas, não tem limite para você colocar clientes e não tem limite para download. Maravilha, PCtronics é o Almir. Show de bola, Almir. Daniel Bezerra pergunta também, quantos planos poderia elaborar? Teria legal? Olha, eu sempre explico para os meus clientes, principalmente na consultoria do plano 1, é que não cria muitos planos. Então, nem você vai ficar sabendo o que tem no plano 1, 2, 3 e 4. Talvez você mesmo se perde. E o cliente também talvez não saiba para ter tomado a decisão. O ideal é sempre ter pelo menos 3. E ter não muito mais do que 3. Então, Anderson, o ideal é 3? É. Mas você pode ter aquele pacote que ninguém vai comprar. Qual que é o pacote que ninguém vai comprar? O pacote mais caro. E sempre vai ter aquelas pessoas que vão querer estar no pacote mais caro. Mas espera aí, Anderson, eu não estou entendendo. Exatamente, você vai criar os pacotes, seja 3 ou 4. Claro, não é uma regra 3, mas muito é ruim. Mas vamos pensar em 3. Você criou 3 aplicativos, 3 planos, que são os planos ideais para você sobreviver, para você fazer o negócio caminhar. E você ter lucro. É esse o ideal. E você vai ter aquele que obriga que você vai fazer churrasco uma semana com a sua família, que é o pacote mais caro. Vai ter pessoas que vão querer estar no pacote mais caro. Entendeu? Vão querer pagar o pacote mais caro. E, de repente, quais os benefícios desse pacote mais caro? Não sei. Aí você vai depender do que o seu aplicativo tem de benefício e de como você vai alinhar isso. De repente, um destaque nesse pacote. Só. Além, qual a diferença do terceiro mais caro seu com esse quarto, que é o top mais caro? O destaque. O push. Entendeu? Então, é isso que você pode fazer para realmente ter um pacote, que é aquele pacote que se você vendeu, é praticamente a sua semana, o seu mês de serviço. Ok? Então, claro que a gente explica também para os nossos clientes a como precificar isso. Porque não é colocar um pacote de 10 mil. Entendeu? Não é colocar um pacote de 5 mil. Não é colocar um pacote de 3 mil. E sim saber a realidade da sociedade para colocar o preço correto. Então, a gente ensina os nossos clientes a precificar isso. Ok? Ok? Maravilha, pessoal. Sem perguntas aqui. Então, eu vou finalizar a nossa live. Se tiver alguém que quiser perguntar mais alguma coisa, pode ir lá depois do nosso WhatsApp. Se você ficou até aqui, digita aí, hashtag, ok? Fiquei até o final, ao vivo. Ou só coloca final, fim, ao vivo. Escreve hashtag Anderson Ferro. E dessa forma você vai nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho. Isso divulga aí, compartilha com um amigo que quer ter um negócio. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho para o YouTube te notificar. E novamente, nós vamos continuar fazendo conteúdo gratuito. Nós vamos ficando por aqui, mas estamos sempre ali à disposição do nosso WhatsApp, do nosso site, do nosso telefone, nas nossas redes sociais. e é sempre um prazer poder ajudar. Sejam os nossos clientes ou não. Pode contar conosco. Novamente, é sempre um prazer ajudar. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E, na verdade, parabéns por você ter ficado até aqui, porque é a decisão que faz você ganhar dinheiro com o seu aplicativo de guia comercial. Então, se você tiver decisões na sua vida, na sua ideia, com o seu aplicativo de guia comercial, aí na sua cidade você vai ganhar dinheiro, ok? É na hora da decisão que você traça o seu destino. Um forte abraço e até um próximo vídeo, até uma próxima live, até um próximo contato. Tchau. Tchau.